Obrigado. Obrigado, por gentileza, as suas apresentações e, lembrando, apresentações para que a gente possa ter em seguida um debate sobre essas diferentes perspectivas, diferentes ações em torno desse mesmo tema, cada um de nós, com as nossas contribuições. Por favor, Tatiana, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos que estão aqui. Obrigada, Rodrigo. Boa noite, pelo que eu entendi, lá para Singapura. Acho que já são em torno de 10 da noite lá, nesses milhares de quilômetros de distância. Isso aí é uma grande satisfação para a GVT, operadora de telecomunicações, que tem como carro-chefe a banda larga, também telefonia e TV, mas o nosso carro-chefe é a banda larga, está participando desse dia, desse debate nacional e mundial, global, que acontece em 100 países, a respeito do uso da internet. A gente tem como operadora uma posição muito firme relacionada à conscientização, assim como qualquer produto, qualquer empresa, quer dizer, nós não podemos de nenhuma forma interferir na maneira como o usuário navega na internet, os conteúdos que ele vai acessar, o comportamento que ele tem nesse dia a dia. Então, como uma empresa que oferece, inclusive, ultra-velocidades, até 150 megas, a gente tem quase 100% dos nossos clientes tem banda larga em velocidades altíssimas. Hoje, a nossa velocidade média é a maior do país, entre os clientes, são 15,3 megas, novas vendas já chegam a quase 20. É uma realidade, inclusive, um pouco diferente da média nacional. A gente tem dados do Instituto Akamai, de que no Brasil, hoje, é 2,9 megas a média de velocidade. Então, a gente entende que, ao proporcionar ao consumidor, ao cliente, às famílias, como este produto de alta velocidade, que permite um acesso a um sem número de conteúdos, de pessoas, no Brasil, no mundo, é superimportante estar nesse fórum. E isso é algo que a empresa procura fazer desde o seu lançamento, desde o início das suas operações. A GVT tem 15 anos. Essa bandeira do uso responsável da internet foi levantada já pela empresa, curiosamente, antes mesmo de termos um produto internet. A GVT começa a operar, essa operação exclusivamente no Brasil, no ano 2000. Em 2001, a gente estrutura um programa para estar em algumas escolas da rede pública, não em todas nós, diferente de empresas concessionárias, que receberam uma rede de telecomunicações legada do sistema Telebrás, no final da década de 90, ali com a privatização, não temos regras ou obrigações de universalização. Então, nós estamos em algumas localidades, hoje são 156 cidades do país, em 20 estados e o Distrito Federal. Então, nem fazia sentido, não tínhamos porte para, por exemplo, encampar um programa de universalização da banda larga da internet nas escolas. A gente até participa, mas o nosso caminho foi sempre muito mais associado à conscientização, até porque, na época, buscamos conteúdos disponíveis, literatura, e, de fato, não existia. Inclusive, a GVT é vista como uma empresa, ela nasceu na era da internet. Então, a rede que foi construída pela empresa, ela é baseada em fibra ótica e já nasceu preparada para a convergência entre voz, dados e vídeo, que é o que a gente vive hoje. Então, lá atrás, mesmo ainda, eu me lembro, a gente tinha a parceria com um provedor de internet para poder colocar nas escolas essa internet, era aquela internet de escada, tinha que colocar várias linhas para atender a um número X de computadores. E a gente queria entrar com alguma coisa de orientação para os professores, especialmente, porque muitos se sentiam coagidos, inclusive, pelos alunos, por incrível que pareça, é aquela fase em que o professor já não está tão no tablado e o aluno, quando se fala de internet, hoje em dia não tanto, mas naquela época mais ainda, quem sabe mais é o aluno, quem sabia mais é o aluno. Hoje, acho que todos já se atualizaram bastante, mas naquela época o aluno dominava mais esse tema e o professor tinha um pouco de insegurança, inclusive, em usar o laboratório de informática, em abrir o laboratório por falta mesmo de um subsídio ou de uma orientação, de um suporte em como agir. A gente vê, e é muito bacana, a gente vê que isso vem evoluindo muito. Várias entidades, hoje a gente encontra literatura, tem entidades cada vez mais preocupadas com o tema, tem empresas mobilizadas para tratar desse tema, e esse é um dia, acho que é um dia de muita celebração mesmo, porque reúne, a gente vê aqui associações, entidades representativas da sociedade, a gente vê empresas como o GVT, como o Twitter, a gente vê o governo que também está convidado aí, e é isso que a gente entende que deve acontecer para que a gente preserve, como foi falado no início, a segurança e a idoneidade das crianças e dos adolescentes. Lembrando sempre que não é algo que vá ser feito por eles. A gente acredita muito nessa linha da conscientização, então precisa haver uma autopreservação, precisa haver uma educação mesmo para que cada criança, cada adolescente, cada jovem, saiba estar e viver nesse, estar presente nesse mundo, afinal de contas a internet é a expressão das pessoas, não é algo à parte, a gente fala muito isso, não é um ambiente virtual, isso caiu por terra, a gente fala hoje é o mundo digital, mas não o mundo virtual, porque ele é, para muitas pessoas e na verdade para todos, ele é muito real, para algumas pessoas ele é até mais real do que a existência fora da rede. Então tem a ver, inclusive, hoje, a GVT está lançando um novo posicionamento, que é um posicionamento que trata muito disso, quer dizer, as telecomunicações, os produtos de telecomunicações, tanto a internet como a telefonia, seja fixa, seja móvel, como a TV, elas são meios de expressão. As pessoas querem expressar o que elas são por esses meios, então a gente até, o nosso mote é conte com a gente para ser você. Então as pessoas usam a internet para expressar o que elas são, o que elas pensam, e aí a gente tem pessoas que são do bem, pessoas que não são tão do bem, dentro da internet e fora da internet. Então a gente está aqui e muito feliz de novamente estar, temos essa parceria com a Cifernet desde 2009, nossa caminhada é antiga, e desde que iniciou essa caminhada soubemos também da Cifernet, a gente se aproximou de vocês, e é muito bacana que um dia podemos estar todas as operadoras, acho que esse é um tema de todas as operadoras, a GVT tem 10% do mercado de banda larga hoje no Brasil, mas quanto mais pessoas estiverem preocupadas e refletindo sobre esse tema, acho que o futuro das nossas crianças passa por pensar em uma internet melhor, porque é por aí que elas estão, elas se expressam demais. Meu filho tem 8 anos e está ali, não tem perfil ainda no Facebook, em nenhuma rede social, mas é muito familiar para ele, está sempre jogando, já tem o WhatsApp, comprei um telefone com o WhatsApp para a gente poder falar, tem número ainda, mas a realidade é essa, e cabe, acho, a nós aqui como representantes da sociedade estimular essa reflexão e esse cuidado, esse apoderamento também das novas gerações em relação à sua presença online. É isso, obrigada por estar aqui e aos colegas que também estão participando. Muito obrigado, Tatiana. Já gostaria em seguida de passar para o nosso colega Felipe Magrinho, do Twitter, por gentileza, para darmos seguimento. Obrigado, Rodrigo. Queria primeiramente cumprimentar todos os colegas da mesa, agradecer a SaferNet e ao CGI pelo convite, cumprimentar os conselheiros do CGI que nos veem direto de Singapura. A gente vai colocar a apresentação, Rodrigo? Perfeito. Se puder já passar até para o próximo slide, por favor. Eu trouxe aqui alguns números só para mostrar para vocês um pouco da dimensão do problema que a gente está tratando aqui, talvez. Esse número está até um pouco desatualizado. Hoje o Twitter a gente contabiliza coisas de 284, 285 milhões de usuários. Esse MAU aí são os Monfley Act Users, são os usuários mensais, que é a métrica que o mercado estabeleceu para calcular o número de usuários. a gente tem aí hoje cerca de 75% dos usuários acessando via mobile. Se você puder passar, você pode passar até dois. E cerca de um bilhão de tweets enviados a cada dois dias. Isso significa que a gente tem 500 milhões de tweets por dia. Só para vocês terem uma ideia da escala disso, a coisa de quatro anos atrás, desculpa, a coisa de seis anos atrás, em 2008, nós tínhamos dois milhões de tweets enviados por dia. Então a gente teve um crescimento aí enorme. E com 500 milhões de tweets por dia, significa dizer que qualquer problema que a gente pensar que tem uma probabilidade de ocorrência de um em um milhão, acontece 500 vezes por dia no Twitter. praticamente 99,9% desses tweets são usuários que estão aí tweetando e postando postando informações e conteúdo com relação ao dia a dia deles, a questões que estão acontecendo, em torno de algum conteúdo bastante específico. A gente assegura, e aí a gente pode ver durante o uso de qualquer rede social, que a grande maioria dos usuários de fato estão ali bem intencionados e trazem para a rede social um conteúdo positivo. Ocorre que existe aí sim 0,1% dos usuários que estão usando esses mecanismos para, além de praticar crimes em alguns casos, mas para eles fazem um uso dessa ferramenta de uma forma que a gente não julga que é saudável. Você pode passar para mim, por favor. Qual que é a estrutura dentro do Twitter? Pode passar mais outra. A estrutura dentro do Twitter para que a gente possa cuidar justamente desse uso saudável da plataforma. A gente tem uma área que é chamada de Trust and Safety, uma área que fica baseada em São Francisco com alguns hubs pela Europa. Então nós temos um time de Legal Policy, que é o time responsável por pedidos de remoção de conteúdo, análise de remoção de conteúdo. A gente tem um time específico para cuidar de conteúdo para menores de idade, esse time aí fica aí debruçado sobre questões de exploração sexual de menores. Um time de Legal Ads, que é o time que está verificando legalidade em cima de anúncios. Em alguns países a gente tem algumas restrições para determinados anúncios, determinados produtos. E o time de propriedade intelectual. Pode passar, por favor. O time de User Service é o time que está debruçado na proteção justamente dos problemas que o usuário vem enfrentando dentro da plataforma. A gente tem um time cuidando de questões de spam. Um time de segurança, um time de suporte, e o time de User Advocacy, que é quem está aí olhando para o aperfeiçoamento do produto. Pode passar, por favor. Pois bem, quais são as regras do Twitter? A gente costuma dizer, e isso já foi dito aqui hoje de manhã, e tenho certeza que a gente vai falar muito disso, que as regras para as redes sociais, para a internet, elas são exatamente as mesmas regras que a gente tem no mundo real. As regras do mundo virtual, elas são simplesmente uma repetição do que a gente tem no mundo real. O que vale de lei para o mundo real, vale também como lei para as redes sociais. Esse é um material que a gente está lançando hoje, globalmente. A gente está participando aqui dessa iniciativa. Na Austrália, a gente está tendo uma iniciativa bastante grande, também já foi, aliás, da Austrália. Singapura, na Europa, em diversos países, nos Estados Unidos, na América Latina, esse foco está concentrado aqui no Brasil por enquanto. Mas é um material que explica quais são, um pouco, quais são as regras para o usuário dentro do Twitter. Esse é um material que a gente está trazendo, postando ele, através do perfil do Twitter Brasil, hoje, mas ele está sendo postado, como eu disse, em nove línguas também. Essas regras, elas já são claras, já são específicas e determinadas a partir do momento que o usuário acessa a plataforma, ele cria o seu perfil e, a partir disso, ele aceita que essas são as regras dessa rede social, do Twitter. só que a gente sabe bem que o usuário, ele geralmente, ele não tem o hábito de ler isso. Hoje, a gente está trazendo esse material de uma forma mais didática, do que diz respeito ao que pode, o que não pode ser feito dentro do Twitter, qual que é a nossa regra, qual que é a política de uso da plataforma, no que diz respeito à sede e abuso, à falsa identidade em spam, ao cumprimento das regras, quando essas regras não são cumpridas, de que forma que esse usuário pode ser punido ou penalizado, e material referente à exploração sexual de menores. Pode passar, por favor. Esse material traz também, de uma forma bastante didática e bastante ilustrativa, quais são as ferramentas que o usuário tem para se proteger, de que maneira que ele pode silenciar uma pessoa que está ali lhe perturbando, de que maneira que ele pode fazer uma denúncia para nós. Todo o nosso time, como eu mostrei para vocês, aquele time que cuida da segurança do usuário, ele é um time que se estrutura ao longo do tempo e ele tem aí uma estruturação contínua, não é uma coisa, não é uma coisa, como posso dizer, não é uma coisa parada, não é uma coisa que se atualiza conforme o tempo, mas ele se atualiza justamente em cima das denúncias que a gente recebe. Conforme a gente tem um recebimento maior de denúncias sobre determinados problemas ou determinadas situações, esse time, ele tem aí um aperfeiçoamento. Quais são aí os mecanismos para bloqueio de usuários, como que você pode bloquear uma pessoa que de repente está te atacando, está te assediando, como você pode proteger o seu tweet e como você deixa de seguir alguém. Esse é um material que a gente tem divulgado através de alguns parceiros nossos. O Twitter aqui no Brasil tem uma operação de cerca de dois anos, o escritório no Brasil foi aberto em 2012, e de lá para cá o escritório abriu evidentemente por um maior uso da ferramenta e de lá para cá a gente tem justamente trazido esse tipo de conteúdo, esse tipo de material para estabelecer essa agenda com parceiros que trabalham com essa questão de segurança dos usuários. A gente tem, isso já foi extensamente debatido aqui hoje de manhã, inclusive nesse mesmo debate no ano passado, a gente tem uma preocupação muito grande em investir cada vez mais em questões voltadas para a educação do usuário na internet. A gente tem uma, a gente acredita, a gente tem aí um, é muito claro para a gente que quanto mais a gente investir em educação do nosso usuário, melhor vai ser o ambiente de internet em termos de regulação para qualquer país, para qualquer lugar que nós estejamos operando. Quanto mais a gente tiver um usuário que entende quais são os limites da sua navegação, quais são, o quanto é prejudicial você de repente atacar uma pessoa, seja com discurso de ódio, seja por meio de algum assédio, a partir do momento que o usuário entende isso e principalmente os nossos usuários jovens, menos regulado vai ser esse ambiente de internet e melhor vai ser a plataforma. Você pode passar para mim, por favor. Esse aqui é um pouco dos mecanismos que a gente tem de denúncia, de violação de algum post que qualquer usuário pode fazer. Eu não vou me estender muito como são esses mecanismos, isso está muito claro na nossa plataforma, a gente está inclusive dando cada vez mais evidência para isso e como eu disse atualizando esse conteúdo cada vez mais. E aí um pouco na sequência, para ver como se puder passar, é só um desenho do overflow de como essas denúncias tramitam dentro da empresa. É muito importante que a gente receba a denúncia quando qualquer tipo de usuário se sentir atacado, assediado, se houver qualquer tipo de reporte que ele queira fazer, é muito importante que a gente receba isso para que isso seja dirigido para o time correto e para que alguma ação possa ser tomada. Como eu disse inicialmente, isso é importante ressaltar, quando a gente tem 500 milhões de tweets por dia, a gente tem esse problema de escala que a gente tem, e é curioso empresas de tecnologia colocarem isso, mas a gente tem uma dificuldade enorme em fazer o monitoramento tecnológico desses tweets. Ainda mais porque muitas dessas questões, às vezes, determinada palavra, quando ela é colocada em um determinado post, ela está ligada a um contexto. Não necessariamente essa palavra, por mais que ela esteja de alguma forma se referindo a algum discurso de ódio, a alguma situação de assédio, ela não necessariamente está violando uma regra dependendo do contexto que ela está inserida. Muitas vezes, uma pessoa está tratando de alguma coisa, de alguma situação que, de fato, é uma situação que o usuário está sendo assediado, ele está sofrendo algum tipo de ameaça, mas ela está tratando daquela situação em um determinado contexto, às vezes, até irônico, para expor, de repente, a pessoa que está fazendo ameaça ou para expor, de repente, a pessoa que está fazendo assédio. Enfim, por isso que a gente ressalta sempre que é muito importante que a gente receba a denúncia para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Pode passar, por favor. A gente tem falado muito com os nossos parceiros sobre essa questão do counterspeed. O counterspeed, talvez se eu for buscar a tradução literal disso, um contradiscurso, uma contrapalavra, para situações que as pessoas estão sofrendo de qualquer tipo de... qualquer situação embaraçosa que a pessoa esteja sofrendo online. Muitas vezes, a gente acha, ou a gente vê alguns casos de uma série de discussões, pessoas, às vezes, celebridades discutindo no Twitter, uma pessoa discute com a outra e um xinga o outro, enfim. O que a gente tem estimulado cada vez mais é esse contradiscurso, essa contrapalava. e algumas situações a gente vê que isso tem uma efetividade absolutamente muito maior do que a pessoa simplesmente responder a qualquer tipo de situação que ela se veja ameaçada. Óbvio que aqui a gente está falando de uma situação, não estamos falando de uma situação que incite qualquer tipo de crime, nada nesse sentido, a gente está falando de uma situação de um usuário que, de repente, está sofrendo algum tipo de cyberbullying, coisas desse tipo. E aí a gente tem alguns, eu trouxe aqui dois casos que são muito emblemáticos nesse sentido, se você puder passar. de algumas hashtags, a segunda vocês vão ver que é muito mais famosa, mas esse foi um caso que aconteceu na sequência do ataque àquela cafeteria na Austrália, em Sydney, no ano passado, em dezembro do ano passado, e na sequência, quando as notícias começaram a se espalhar sobre aquilo, começou a proliferar uma série de posts contrários ou criticando a comunidade muçulmana e islâmica na Austrália, que é muito grande. Imediatamente, as pessoas começaram, algumas pessoas começaram a ser literalmente atacadas na rua ou assediadas, ameaçadas na rua, e imediatamente uma pessoa postou, fez um post, as pessoas então estavam no trabalho, elas ficaram com medo de sair do seu trabalho e ir para casa, e uma pessoa criou uma hashtag, a Ride With You, falando que ela acompanharia essa pessoa até a casa dela, que ela não precisaria se sentir ameaçada, e isso teve um nível de reverberação, um nível de engajamento enorme, a gente teve aí quase que 120 mil posts, só naquele dia, com essa hashtag, as pessoas começaram a se ajudar ali, se auto-organizar, para se ajudar umas às outras, para que elas pudessem andar na rua com calma, com tranquilidade. O segundo exemplo, é o exemplo mais, que ficou mais famoso agora no começo desse ano, o Jesus Chalet, imediatamente após o ataque ao jornal francês, à revista francesa, essa hashtag subiu, já com uma série de manifestações aí, das pessoas defendendo a liberdade de expressão e das pessoas manifestando sua indignação com relação àquele episódio. Isso foi um episódio que gerou aí quase 3 milhões e meio de tweets no mundo todo sobre isso, e a gente tem aí só mais um slide na sequência, mostrando que a gente teve quase 6.500 tweets por minuto com relação ao Jesus Chalet. Enfim, esses são casos que a gente tem levado para os nossos parceiros ao redor do mundo, a gente está começando a ativar essa agenda aqui no Brasil também, entendendo a importância desse debate aqui no Brasil, mas justamente levando quais são boas práticas e melhores práticas, exemplos que a gente pode seguir ao redor do mundo com relação às situações de ameaças, situações de discurso de ódio, e, enfim, situações que a gente pode aí trazer a educação do usuário como um... como uma garantia de que a gente tenha uma internet cada vez mais livre no futuro próximo. Obrigado, Jim. Obrigado, Felipe. Realmente são números impressionantes. Um bilhão de tweets a cada dois dias é muita informação e muita comunicação que a gente tem produzido e, certamente, a maior parte desse conteúdo é coisa positiva, é produção intelectual de alguma forma, umas mais elaboradas outras mesmas, mas são coisas que realmente nos surpreendem. A gente parece que recuperou uma conexão com o professor Virgílio lá do Ministério da Ciência e Tecnologia. a gente vai tentar ouvi-lo. Ele teve um problema, talvez, na câmera, mas a gente talvez consiga ouvi-lo. Professor Virgílio, por gentileza, se está ouvindo a gente, por gentileza, a gente abriu o áudio aqui para ouvi-lo. Vemos também o professor Virgílio agora. Excelente. Professor Virgílio, uma grande satisfação temos a sua participação nesse evento. É uma grande honra e com o senhor a palavra, por gentileza. Nós ouvimos bem. Vou começar um comentário sobre o dia da internet mais segura. Eu gostaria de ressaltar a importância desse dia da internet mais segura. E no caso do Brasil, essa importância é ainda mais acentuada. Afinal de contas, temos no Brasil por volta de 77 milhões de usuários com menos de 15 anos. Usuários esses, cidadãos, jovens, rapazes e moças, que já nasceram após a evolução da internet, após já a ubiquidade da internet. Então é importante que seja esse dia da internet mais segura tenha uma ampla divulgação na imprensa. Porque as ameaças e os riscos existentes para os jovens são grandes. São riscos que podem ser ligados a questões, por exemplo, de drogas, riscos que podem ser ligados a questões relacionadas a ódio racial, a ódio homofóbico, e são também riscos ligados a questões de segurança, que os jovens precisam saber que, por exemplo, eles, se não tiverem dudado, podem trazer vírus para os seus computadores, para os seus celulares, podem trazer softwares maliciosos, que acabam causando dano, não somente a eles, mas a um conjunto de pessoas e também a possíveis empresas e corporações. Então, esse é um dia muito importante. É importante dizer que também ações têm sido tomadas nessa direção para minimizar esses riscos, como, por exemplo, o CGI trabalha na divulgação de boas práticas para garantir a segurança da rede. Além disso, existem instituições importantes, como, por exemplo, o SaferNet, e ajuda a estabelecer um diálogo educativo entre adultos e crianças no que se refere a riscos e ameaças online. E, finalmente, para fechar, nós temos o Comitê Gestor da Internet, que, permanentemente, levanta dados sobre a população da internet. E, em último ponto, temos o Marco Civil, que é a base de todo o arcabouço legal, institucional no país para o uso da internet. Então, nós temos as ferramentas, temos os elementos. Precisamos trabalhar para tornar mais visíveis para a população jovem esses riscos e criar os mecanismos para minimizá-los. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Virgílio. Ouvimos perfeitamente e, novamente, agradecemos a sua participação. Realmente, é uma questão fundamental com tantas crianças e adolescentes a gente seguir com esses esforços. E, certamente, esse esforço conjunto do Comitê Gestor, das organizações, das agências, dos gestores públicos, é que, efetivamente, vai permitir a construção de uma internet mais segura. Isso significando, também, uma internet com a abertura e a liberdade necessária para que a internet continue sendo esse espaço. Vou passar imediatamente a palavra, por gentileza, para que a gente possa seguir com as apresentações, inclusive, Camila, do CETIC, que tem dados, inclusive, e os dados extremamente importantes que o CETIC elabora e que ilustram bem esse cenário brasileiro do uso da internet para os nossos crianças e adolescentes. Por favor, Camila. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao convite da Semfernest para participar desse importante evento. E, para nós, do CETIC, é muito gratificante poder compartilhar esses dados e, enfim, trazer um debate que é importante, que é a proteção e promoção de direitos das crianças e adolescentes online. Então, tratando um pouco do CETIC, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, foi criado em 2005 dentro do NIC-BR e, a partir de 2012, passou a ser um centro regional de estudos da Unesco. Todas as pesquisas do CETIC são baseadas em frameworks internacionais e nós temos diversos pilares da sociedade contemplados nas pesquisas, como, por exemplo, empresas, domicílios, CETIC-educação, provedores, entre outros. Desde 2008, nós tivemos uma crescente no número de usuários de internet, sendo que, em 2008, nós tínhamos 34% da população com acesso à internet e, em 2013, 51%. Ainda se observa uma diferença significativa regional e, mais, o importante desse slide é destacar a diferença na faixa etária. Quer dizer, tratando dos usuários de internet, 75% da população brasileira de 10 a 15 anos são usuários de internet, ou seja, nessa faixa de 10, 15 anos até 25 anos, tem uma proporção bem significativa de usuários de internet, o que ressalta a importância de políticas públicas voltadas justamente para esses usuários. Bom, tratando da pesquisa Kids Online, alguns aspectos metodológicos da pesquisa. A pesquisa, ela trata principalmente de medir o uso e os hábitos da população brasileira usuária das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. É importante dizer que são entrevistas domiciliares, ou seja, entrevistas presenciais, e nós entrevistamos as crianças e os pais. E, nesse caso, são entrevistas casadas, então, o pai é correspondente à criança entrevistada. Bom, falando dos perfis de uso, algo muito interessante sobre o uso da internet por crianças e adolescentes é que eles usam por múltiplos dispositivos. Tem uma grande diversidade, uma maior diversidade nos dispositivos em que eles usam para acessar a internet do que, por exemplo, os adultos. Então, nós temos 41% das crianças usuárias acessam a internet pelo laptop e 16% pelo tablet. E aqui, é importante ressaltar que, a cada ano, nós temos observado, nas duas edições, nós observamos um crescimento do uso de dispositivos móveis, o que é muito importante quando se refere à mediação e à participação dos pais nesse uso, à educação desse uso e na proteção que a criança precisa ter para acessar a internet. E aí, é importante ressaltar também que nesses dispositivos móveis existe uma diferença de classe social. As classes sociais mais altas têm um acesso maior aos dispositivos móveis, principalmente o tablet. nos locais de acesso, nota-se que de um ano para o outro houve um crescimento significativo também do acesso da criança pelo quarto dela ou em algum quarto que seja somente da criança. Isso sugere que a criança está usando cada vez mais através de ambientes mais privativos, locais mais privativos. ou seja, ela está utilizando cada vez mais, acessando cada vez mais sozinha. Ela está acessando a internet sozinha, à medida que ela está usando dispositivos móveis e em ambientes mais privativos. E nos locais de acesso também se observa uma diferença significativa entre as classes sociais, considerando que, por exemplo, na classe AB, 74% dessas crianças acessam a internet no seu quarto e a importância da lan house ou do cybercafé para as classes D e E. 35% das crianças acessam através desse local. E tratando de riscos e da proteção da criança online, nós temos na pesquisa, além do questionário para o pai e o questionário para a criança, nós temos também um formulário de auto-preenchimento, o qual trata de questões mais sensíveis e assuntos mais delicados, como, por exemplo, o contato da criança com algum tipo de conteúdo sexual, enfim, essas questões, se a própria criança já chateou alguma criança online ou se ela já se sentiu ofendida. E aqui eu trago o tipo de conteúdo que a criança tomou contato. Então, 20% das crianças declararam ter tido contato com mensagens de ódio contra pessoas ou grupos de pessoas. E aí, é importante ressaltar que, assim como a SaferNet apresentou na parte da manhã alguns dados sobre a incidência de crimes na internet muito ligados a racismo e a xenofobia. E isso se reflete também no uso dos adolescentes. Ou seja, apesar de ser 20%, é importante lembrar que esse tipo de indicador, ele possivelmente está subreportado, porque a criança tem um receio de falar sobre isso. Enfim, em segundo lugar, falar ou compartilhar experiências sobre o uso de droga. 17% das crianças declararam ter tido contato com esse tipo de conteúdo. Formas para ficar muito magro a ponto de ficar doente, ou seja, blogs. Nesse caso, tem uma diferença significativa por gênero. As meninas declararam muito mais ter acessado esse tipo de conteúdo. E, depois, formas de se machucar a si mesmo e, por fim, formas de começar suicídio. 6% é um número relativamente pequeno, mas sempre lembrando que a criança está ali se expondo e preenchendo um formulário, ou seja, é sempre importante lembrar disso. e essas respostas se referem a crianças de 11 a 17 anos. São as crianças mais velhas para responder o auto preenchimento. E aí, 8% dos pais acreditam que a criança tenha passado algum tipo de situação de incômodo ou constrangimento na rede. Ou seja, na visão do pai brasileiro, do responsável legal no Brasil, a internet é um ambiente seguro, já que só 8% declararam que o filho tenha passado alguma situação de incômodo. E a respeito da mediação, ou seja, como que os pais lidam com esse uso do filho? Principalmente conversando sobre o uso da internet, que é uma mediação mais passiva. E a segunda colocação é realizar atividades junto com o filho, ou seja, o pai ali presente, participando. E, enfim, de um ano para outro, cresceu um pouquinho, dois pontos percentuais, a proporção de pais que declararam que o filho passou por alguma situação de incômodo. E, sobre o auto-preenchimento, também tem um dado muito interessante, que se refere à proporção de crianças que tiveram contato com alguém na internet que não conheciam pessoalmente. 28% das crianças e adolescentes declararam ter tido contato com alguém que eles não conheciam e, enfim, tomaram contato com essa pessoa online. E aí, comparando o Brasil com outros países, a pesquisa Kids Online, ela é baseada no modelo internacional da Eu Kids Europeia, que é formulada pela London School of Economics. Então, nós temos alguns dados que é possível comparar com os países europeus. Então, nós tivemos no passado um relatório comparando esses dados, Brasil e outros países, e agora nós estamos produzindo um novo relatório focando principalmente na mobilidade, que é uma questão muito importante. E aí, as redes sociais, elas surgem como um fenômeno bem interessante no Brasil comparado com outros países. Ou seja, as nossas crianças têm muito mais acesso a redes sociais do que as crianças europeias. O Brasil tem... 78% das crianças de 9 a 16 anos têm um perfil em rede social. E aí, vale destacar como as crianças e adolescentes do Brasil estão acessando a rede social muito mais cedo do que em outros países. 52% das crianças de 9 a 10 têm um perfil em uma rede social, enquanto, por exemplo, esse percentual no Reino Unido é de 19% e na Itália é de 15%. Então, tem uma diferença significativa. E, de 11 a 12, a mesma coisa. 75% das crianças dessa idade têm um perfil na internet. Bom, e é importante destacar, assim como o Felipe mencionou anteriormente, a quantidade, a enorme quantidade de tweets que temos por dia, a importância da rede social para o uso dessas crianças e adolescentes. A pesquisa também revela que a principal fonte de constrangimento e de risco e situações de incômodo para a criança são advindas das redes sociais. Então, é importante destacar isso e se torna mais importante quando a gente percebe a presença dessas plataformas no uso diário das crianças. E vale ressaltar também que é a atividade mais frequente. O que elas mais fazem na internet é acessar o perfil na rede social. E sobre a configuração, ou seja, o compartilhamento das informações na rede social, 42% das crianças e adolescentes têm um perfil público, ou seja, qualquer um pode acessar as informações do perfil na rede social. E vale destacar que o Brasil só fica atrás da Romênia. Além disso, as informações compartilhadas, ou seja, o que a criança tem no perfil dela da rede social. Então, uma foto que mostra claramente o seu rosto, o Brasil é 92% até a frente de Portugal, o seu apelido, a sua escola em terceiro lugar, 52% das crianças compartilham o nome da sua escola e 22% o seu número de telefone. E um destaque importante para a diferença entre Portugal e Brasil no que se refere à sua moradia, ou seja, o seu endereço. 21% das crianças compartilham o seu endereço, enquanto esse percentual em Portugal é de apenas 8%. É isso. Obrigada. Obrigado, Camila. Realmente, são dados muito interessantes. o Brasil, ainda com todas as desigualdades socioeconômicas que a gente tem, as desigualdades regionais, esses números realmente são alarmantes do ponto de vista do tamanho do desafio da educação que a gente precisa desenvolver para que, desde os primeiros cliques, esses que a gente chama de nativos digitais, de fato, conheçam e tenham seus direitos e deveres respeitados na rede. E só mais uma vez destacando, esse desafio de empoderar essas crianças desde muito cedo a desfrutar da rede e empoderar elas no sentido de direitos e deveres, mas também até de uso das possibilidades técnicas que elas têm habilidades para descobrir sozinhas, mas nem sempre todo esse potencial é, de fato, aproveitado. E, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente ouvir agora o CERT, que tem aí um conjunto de ações muito importantes, tanto na educação, mas também na característica tão técnica, de orientações para os usuários aperfeiçoarem sua segurança no sentido bem amplo, além da questão da privacidade, a questão da proteção dos dispositivos. E, por favor, então, vamos começar com a Cristina e, por gentileza. Boa tarde a todos, boa noite aos que nos seguem remotamente. O tema deste ano, quer dizer, a cada ano o evento do Dia da Internet Segura tem um tema, eu acho que o tema desse ano é particularmente caro para nós do CERT-BR, porque o tema é vamos criar uma internet melhor juntos. E é interessante porque, geralmente, você tem sempre reações na sociedade que alguém precisa cuidar da internet, uma ferramenta vai me salvar, uma lei vai resolver os problemas, a gente sempre tenta achar que alguém vai criar uma solução, mas, no fundo, somos todos juntos, que temos cada um à sua parte. Como o Rodrigo comentou, nós temos uma atuação um pouco mais na área técnica, até porque ela é uma área que muitas vezes você tem aí pais, eles têm medo, eles até saberiam o que recomendavam para os seus filhos, mas ele, ah, era isso mesmo que eu tinha que recomendar, eu não sabia, eu não domino a tecnologia. E eu acho que é importante a gente pensar, e aí a gente quer discutir um pouquinho de boas práticas e como que a gente poderia ter cada um fazendo a sua parte para ter uma internet melhor juntos, que é o que a gente comentou, quer dizer, falar um pouco de como ter boas práticas para uma internet melhor juntos. E, na linha, não muito de comportamento, e até a gente não costuma falar muito em mundo real e virtual, porque tudo é real, a gente costuma dizer que você tem o mundo tradicional e o mundo online. Eu tenho os nossos meios tradicionais, entrar em casa, entrar, ir para a rua, ir para a escola, e você tem praticamente tudo isso de maneira online, mas você começa a notar que muitas vezes a pessoa fala que a internet é virtual. A gente vai passando essa ideia de que não é muito real, não é muito algo que vai afetar a nossa vida no dia a dia. E um dos pontos que chama muito a atenção é que, geralmente, quando você põe não, mas você tem uma proteção, o seu dispositivo está ok, em geral, os usuários de internet tendem a não ver isso. Eles dizem não, mas não tem nada que interessa no meu celular, não tem nada que interessa no meu computador. E a gente vê que hoje os alvos da maioria dos códigos maliciosos, o doutor Vigília até comentou isso, quer dizer, você não tem essa noção de que você pode estar tendo informações suas liberadas da sua revelia, quer dizer, mesmo que você tome o cuidado, não coloque, não poste, você pode ter aí isso liberado. Acho que o ano de 2014 foi, infelizmente, um exemplo claro de como isso poderia acontecer, quer dizer, a gente teve de empresas a usuários a todo mundo tendo dados expostos por ataques vários e a gente vê há muitos anos que os ataques são mistos entre serviços online, quer dizer, você tem o seu site de comércio eletrônico, tem aquela parte, mas o usuário, o seu celular, o seu smartphone, a sua conta na rede social é um alvo muito grande disso daí, porque isso tudo para quem está atacando vale alguma coisa. Ele tem um endereço de e-mail para mandar spam, ele pode simplesmente sequestrar o seu dispositivo e cifrar e pedir dinheiro em troca, que é um dos tipos de ataque que está bastante em voga ultimamente. Tudo que você tem acaba tendo algum valor e cada vez mais a gente está com a nossa vida no dispositivo. A gente mesmo que está aqui hoje está todo mundo com um laptop e um celular ou com um tablet, um celular ou com... Está todo mundo conectado, a não ser a Camila que está só com o celular, ela ainda veio com um notebook antigo aqui. Então, a gente pensar, a gente está aí muito conectado e as pessoas terem essa noção que os dispositivos não só estão liberando as informações, mas eles estão sendo usados para atacar terceiros. Hoje, a maioria dos ataques de negação de serviço de alguma forma envolvem algum dispositivo infectado, um computador infectado e alguém que nem sabe e está lá na casa dele reclamando que o micro está muito lento, que está com problema e não se dá conta disso. Então, pensar que a gente começa nessa linha do vamos fazer uma internet melhor juntos com o papel de quem está criando essa internet para nós. Quer dizer, e aí é um povo que também precisa ser mais conscientizado porque todo mundo quer primeiro fazer funcionar. A internet foi criada para conectar as pessoas e claro que se ela conecta as pessoas, ela está conectando quem está comentando crime, quem não está e aí a gente tem as leis e tem as maneiras aí, mas ela também está sendo feita por pessoas que não estão pensando nas coisas que tem de mal. Elas estão fazendo, pensando na funcionalidade e talvez a gente tenha que fazê-las criarem esses sistemas mais robustos. Hoje, a gente está com todas as áreas de padrões já pensando nisso, mas a realidade é que não foram criados pensando nisso. Toda a parte de administradores de sistemas e aí vem as boas práticas de outras áreas do NIC, que o Demi já mencionou hoje de manhã e na abertura dele, quer dizer, de você ter boas práticas para as operadoras, boas práticas para os administradores de redes, cada um fazer a sua parte para a gente ter uma internet mais segura juntos. E a gente tem aí uma área que sempre está na linha de frente de profissionais que lidam com segurança, que é tentar identificar o que são essas tendências, quer dizer, o que eles estão agora tentando burlar, tentando infectar e como que a gente faz para que isso tenha aí uma segurança maior, quer dizer, identificar as ameaças e disseminar essas boas práticas. Quer dizer, as boas práticas elas são muito baseadas em cima do que são as ameaças regulares. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a maioria das pessoas não sabe, mas existe uma rede muito grande de cooperação de grupos que o único trabalho é entender essas ameaças e tentar fazer boas práticas, tentar fazer com que o que acontece de incidentes, quer dizer, não necessariamente tudo o que está acontecendo de ruim aí ou de abusivo na internet é um crime, mas está todo mundo trabalhando em conjunto para que o impacto para a gente que é usuário da internet não seja tão grande. Então, isso existe e a gente pensar também que todos nós temos que nos cuidar de alguma maneira. E aí, aqui é um resumo muito resumido que a gente estava discutindo, a Miriam também, que é a nossa líder nessa área de conscientização, que é primeiro pensar que você precisa cuidar do seu computador, do seu dispositivo móvel, assim como você cuida de todos os outros aspectos da sua vida. E, especificamente, última versão, instalar correções. A gente tende a comprar e fazer que nem a geladeira. Ninguém instala patches na geladeira, atualizações, mas o smartphone precisa, no computador precisa, porque são os seres humanos que cometeram falhas, que fizeram aquilo ali, que estão sendo abusados por outros seres humanos que estão querendo tirar proveito. Pensar em fazer cópia, fazer backup, a gente pensa muito assim, todo mundo fala, nossa, pegaram meus smartphones, sequestraram, estou pedindo uma senha. Se tiver um backup, bom, vou cuidar da próxima vez para ninguém pegar, mas eu tenho esses meus dados em um outro local. Acho que é crucial, hoje em dia, se preocupar com contas e senhas. tudo o que a gente tem nessa nossa presença online hoje em dia está protegida basicamente por contas e senhas. Isso é, você vai fazer uma compra, tem uma conta e senha, você está no trabalho, tem uma conta e senha, no seu smartphone, tem uma conta e senha e tem uma senha para proteger o smartphone para alguém achar a sua conta e senha. E isso vai ficando um pouco mais complicado. Então, acho que isso é um ponto que a gente está vendo muitos casos de privacidade, muitos casos que a gente vê as pessoas tendo aquele impacto que a Camila comentou, poxa, minha vida, estou em uma situação embaraçosa, em que algo que eu não queria foi publicado. E aí você vê que ou a senha foi descoberta ou a senha foi, de alguma maneira, pega. Então, pensar, armazenar, gerenciar, não reaproveitar as senhas, tipo assim, a sua senha do banco não é a mesma senha do Gmail, que não é a mesma senha do Facebook, que não é a mesma senha do Twitter. Pensa no gerenciamento. E uma coisa que foi o nosso último fascículo e que a gente está reforçando muito, há dois anos atrás, um ano atrás, era muito difícil você ter maneiras robustas de gerenciar suas contas e senhas, principalmente em redes sociais. E hoje elas já estão aí. Então, hoje a gente está fazendo um estímulo muito grande. Se você for no Twitter, for no Facebook, for no Tinder, for, sei lá, no teu WhatsApp, você deve ter como habilitar o que algumas pessoas chamam de verificação em duas etapas, verificação em dois fatores, verificação, tem outros nomes. Ativar isso. Que é o quê? Se alguém roubar a sua senha, ele não vai poder acessar o seu conteúdo, porque você sempre vai ter uma segunda proteção, não é só ela ali. Isso, hoje em dia, teria impedido muitos problemas, muitas fotos que foram divulgadas que não deviam ter sido, muito embaraço, muita coisa aí. E pensar sempre em proteger a sua privacidade dos outros. Quer dizer, pensar aquela velha coisa que, pelo menos os meus pais me ensinavam quando eu era pequena, do não faça aos outros que você não quer que façam a você. Pensar duas vezes antes de fazer, porque na época em que eu era nova não tinha isso, e já era complicado se alguém saía falando algo. Imagina alguém postar e aquilo nunca mais sai de algum lugar. Então, isso acho que é um ponto importante. Tem que se manter atualizado. Eu acho que uma das coisas que para mim é mais séria naquelas estatísticas do CETIC, ali de Kids Online, é como os pais acham que os filhos não estão expostos. Então, isso é um ponto que você pensar, que os filhos, apesar de tudo, ainda estão mais ligados nos riscos na internet do que os próprios pais. E você tem que se manter atualizado no que está acontecendo de últimas tecnologias, em dicas. A maior parte das dicas são de bom senso. Se a gente for pensar, a nossa avó já ia poder falar para nós o que a gente deveria fazer ou não. Tem a cartilha, hoje de manhã já foi falado, cartilha 7BR. Esse material é todo o Creative Commons, ele é toda a ideia de você usar. A gente fez esse material para ser usado por terceiros. O DM comentou muito hoje de manhã dos fascículos. A nossa ideia, a gente até brinca um pouco, são doses homeopáticas da cartilha, porque a cartilha é um conteúdo muito extenso. A gente tem que ser o mais cuidadoso possível com ele, da maneira mais correta, tecnicamente, embora uma linguagem simples. E os fascículos, eles têm um ponto que foi uma demanda que a gente começou a ter, muito de escolas e de pessoal de inclusão digital, de ter conteúdo que pudesse ser impresso. Então, a gente ainda tem aquela vontade de ter um conteúdo na mão e que fosse pequeno e que eu tivesse slides, que eu pudesse dar uma aula, que pudesse fazer um treinamento, que eu pudesse complementar. Então, todos os fascículos, eles têm um conjunto de slides, todos eles são Creative Commons e que a gente tem hoje interagido muito com escolas. Eles pedem o conteúdo, a gente manda alguns fascículos, eles usam e a gente tem tido muito feedback, muitas fotos, o pessoal usando isso mesmo, que esse é um dos objetivos. A gente precisa que cada um de nós ajude a divulgar esse conteúdo, seja para parentes, seja na escola, seja na inclusão digital, em empresas. Acho que isso é muito importante. Como também hoje de manhã o Rodrigo e o Demi comentaram, a gente tem outras áreas aí no Mi, que tem os vídeos do Antispam, que são vídeos aí que tentam ensinar de uma maneira mais lúdica essa parte de segurança. A gente tem o portal Internet Segura, onde a gente tem links para todas as iniciativas que a gente conhece. Então, principalmente áreas que envolvem mais essa área de comportamento, a gente tem links aí para terceiros. E eu vou passar aqui para a Miriam, para ela complementar aí com alguma coisa e já fazer parte aí e ela já pode, de repente, começar. Boa tarde a todos. Queria só complementar um pouquinho algumas coisas que a Cristine falou e também em relação a alguma parte que a Camila levantou. Eu tenho atuado diretamente nessa área de conscientização e, como parte do meu trabalho, a gente circula por diferentes meios, diferentes áreas, desde o pessoal mais técnico até o pessoal que está começando a utilizar a internet e os computadores de forma geral. E é interessante ver que não falta assunto. Não importa o meio que a gente está, sempre tem algum risco, algum problema relacionado ao uso da internet, mas também tem sempre um conjunto, tanto de medidas preventivas como de medidas corretivas. Então, eu acho que isso vem bem de acordo com o tema da campanha desse ano, de que não adianta esperar que, de uma determinada área, de um determinado meio, vai virar uma solução mágica. Não virar. Porque não importa em que área você está, sempre tem algo que pode ser feito para melhorar isso de forma geral. E, como integrante de melhorar a internet de uma forma geral, toda a parte de educação, toda a parte de conscientização que a gente tem trabalhado, eu tenho tido a oportunidade, tive a oportunidade de falar com educadores, de professores, para levar um pouco do conhecimento, mas também como experiência própria, a gente vê que a educação, não adianta esperar que ela venha apenas da escola. Cada vez mais, isso está tendo que vir do lar, daquilo que a criança leva. Eu lembro quando a gente escreveu a cartilha, quando a gente escreveu a parte sobre crianças, utilizando, uma das dicas é manter o seu computador em um local público da casa. Isso, naquele contexto, naquele momento em que isso estava sendo escrito, fazia sentido. Mas acompanhando agora as pesquisas do CETIC, a gente vê que essa dica está cada vez mais fora da realidade, que hoje não existe mais aquele computador da casa em que a família toda usa. A própria família, cada um acaba tendo o seu equipamento próprio e o uso cada vez mais individualizado. E quando eu digo individualizado, por experiência, o que eu tenho visto é que é tão individualizado que você não consegue duas crianças utilizando o mesmo equipamento. Porque aí você começa conflito com alguém está gastando mais bateria, alguém está gastando as vidas de um determinado joguinho. Então, assim, você vê que nem duas crianças conseguem compartilhar o mesmo tablet e o mesmo celular. De tão individualizado que está esse uso. Então, por isso, eu acho que a ideia, só tentando complementar um pouco do que as duas falaram, é a ideia que levar a conscientização, ela deve ser levada para todos os meios. Pode ser criança, pode ser adulto, idoso, não importa a área. Isso, a gente só vai ter um cenário melhor quando todas essas áreas e essas idades conseguirem trabalhar junto. Obrigada. Excelente. Bom, a gente tem ainda há um tempinho e a gente queria começar a abrir para fazer algumas colocações dos internautas aqui, mas também aos convidados que estão aqui presentes. Se tiverem, já gostaria de abrir caso tenha alguma questão, alguma provocação para compartilhar com os colegas? Não? Se não, eu já vou adiantar uma que a gente tem aqui e, em que diz respeito, eu não sei talvez até se é o professor Demi, mas é a discussão que perguntaram aqui em relação a esse desafio de como garantir a segurança das crianças sem também tirar a liberdade delas e proibir, bloquear, porque, infelizmente, às vezes acaba sendo a reação de muitos pais. Eu não sei como lidar, então bloqueia, proíbe. E todas as discussões, inclusive ontem, aproveitando, numa atividade com os pais de educação, uma mãe me perguntava, uma mãe muito esclarecida de um colégio muito bom aqui de São Paulo, assim, mas não tem nenhuma forma de censurar essas coisas na internet? Porque minha filha de três anos, com a de seis, pesquisando uma informação sobre homo sapiens para a escola no Google, encontrou, além do homo sapiens dos materiais escolares, encontrou uma série de conteúdos pornográficos homossexuais e com seis anos ela... Não tem algo como... Aí a pergunta dela, não tem como censurar isso na internet? E aí vem sempre aquela discussão que tenta associar a segurança à censura, a bloqueio, e o que a gente acredita aqui, isso não é o melhor para a internet. Segurança não é oposto de liberdade, tampouco de outros direitos fundamentais. Então, a colocação foi feita nesse sentido. Como promover essa segurança sem tirar as liberdades e outros direitos, que é uma questão complicada, mas acho que é um dos grandes desafios. Não sei, talvez o professor Deme, por conta de toda a discussão em torno do Marco Civil, agora a atual Lei de Proteção dos Pessoais, mas principalmente na questão educativa. A gente, na Cefanete, colocou esse tema dentro das cartilhas para as crianças, já ir entendendo os princípios de governança, esse é um desafio. Mas não sei se o professor Deme quer fazer algum comentário nesse sentido. O Marco Civil tem algumas definições muito importantes sobre essa parte de censura e acho que ele defendeu muito bem a internet em si, no sentido de se evitar uma guerra de remoção de conteúdos baseada simplesmente em egos ou em vaidades feridas. Mas acredito que no caso específico da criança o cenário é outro e certamente o que está escrito lá no Marco Civil sobre a remoção de conteúdo diz respeito a conteúdos que atingem ou não atingem a realidade de adultos e isso é uma discussão em nível mais de usuários adultos da lei. Então no caso das crianças eu acredito que a orientação correta é essa que tem sido feita em cartilhas e em documentos específicos e eu acho que o Rodrigo é que devia tratar desse assunto porque a C. Fernandes tem um belo material a respeito. Eu fico sempre constrangido de ficar falando muito eu falo demais mas já que o professor Deme repassou para mim eu vou aproveitar e compartilhar de fato esse é um grande desafio para os nossos materiais um dos materiais inclusive que está sendo disponibilizado hoje no site do Dia da Internet Segura é um material que a gente adaptou para o Brasil da União Europeia chamado A Web que Queremos e é um material voltado para alunos do Ensino Fundamental 2 e talvez até do Médio que trata justamente questões não é só de dicas porque a gente acha que no sentido a Unicef também tem um trabalho interessante nesse sentido de não ser só a questão de dicas a lista do deve e do não deve a gente acha que a lista do deve e não deve ela tem sua utilidade as dicas pontuais mas muito mais fundamental nos parece ser a discussão de princípios mesmo e por isso que o decálogo do CGE é uma grande inspiração mas princípios quais são os princípios que eu tenho que ter em mente para usar a internet e os pais também o pai talvez não precisa ter domínio técnico mas ele tem princípios de cidadania princípios éticos ele tem princípios sobre responsabilidade e são esses princípios que a gente precisa educar e transferir para o processo educacional mais amplo nas crianças e aí esse material chamado a web que queremos que a gente lança em português brasileiro agora discute princípios como liberdade de expressão agrotada na escola eles tem que discutir o que que diz o estatuto da criança e adolescente sobre liberdade de expressão o que que diz o marco civil da internet sobre liberdade de expressão claro que é um desafio de traduzir isso em uma linguagem para crianças esse é o esforço que esse material tem um sucesso de traduzir isso para uma linguagem que crianças entendam adolescentes entendam e se sintam parte porque esse é o tema do dia da internet segura desse ano e que é um tema constante né também cada aluno cada criança cada adolescente cada pai mas cada blogueiro cada pessoa que tem dessas crianças que tem um perfil na rede social ajuda a construir a internet porque no final das contas a internet é a soma de tudo isso dos perfis no twitter dos tweets das redes sociais das redes de redes que estão conectadas e cada um de nós faz parte dessa rede então essa ideia de empoderar também o usuário na ponta desde os primeiros cliques a saber que ele tem responsabilidade como ele tem direitos e ele ajuda a construir a internet então entender esses princípios de liberdade de expressão para quem está acompanhando por exemplo nesse material com linguagem para jovens é um desafio interessante assim como outras questões como respeito à diversidade como intolerância como também a questão da propriedade intelectual os adolescentes já irem nesse material já tem um contato por exemplo com o que significa creative commons o que significa outras alternativas de licenças livres como que eu posso usar minhas referências de conteúdos que eu recebo pela internet enfim são discussões que tem vários níveis de fato como o professor Demi disse o professor Virgílio também são discussões o Brasil protagonizou o NET Mundial ano passado o CGI inclusive com grande responsabilidade de protagonismo nisso são discussões que a gente tem tentado o desafio de trazer elas para esses outros níveis também crianças, adolescentes jovens pais a população em geral se sentir parte da construção da internet acho que esse é o grande desafio e cada um de nós com certeza mesmo essa mãe que fez a pergunta sobre como haveria a possibilidade de censurar a internet tenho certeza que ela não quer censura para outras coisas na vida e tampouco na resposta que eu tentei dar a ela justamente mostrando que não é essa a melhor alternativa porque a gente perderia muito mais do que ganharia com esse tipo de censura até técnica se fosse possível na internet isso não protegeria mais nossas crianças a metáfora que a gente faz é a seguinte você trancar uma criança dentro de casa não vai certamente talvez ela vai estar menos exposta mas isso não significa melhor qualidade de vida e essa segurança não pode ser a qualquer preço então é um pouco nesse sentido que a gente encara essa situação eu não sei se temos lá alguém de Singapura querendo fazer alguma colocação sim Carlos Afonso com a palavra vários tocaram temas importantes o Virgílio tocou nesse privilégio que o Brasil tem que é o marco civil da internet um dos pouquíssimos países do mundo que tem uma estrutura de princípios já sacramentada em lei e que resolve grande parte dos problemas sociais que nós temos nessa velha disputa entre liberdade de expressão e segurança nós não somos um único o Chile em 2010 aprovou um ato de comunicações que já previa basicamente princípios centrais do nosso marco civil também como a neutralidade da rede e hoje é aplicada inclusive em restrição de certas iniciativas das empresas de telecomunicação que fornecem banda larga para impedir esses pacotes como zero rating e coisas desse tipo uma coisa que também existe na Holanda então em certos pontos de vista ou em certos tópicos do marco civil outros países também avançaram como agentes mas nós temos um arcabouço amplo integrado que se refere à internet como um todo do ponto de vista dos direitos do usuário esse é o marco civil e nisso nós somos praticamente os únicos até hoje a ter conseguido essa lei como é que a gente usando esses recursos a gente recursos legais e regulatórios a gente consegue resolver essa dicotomia ou essa esse conflito entre liberdade de expressão e a internet segura e eu diria que a resolução do conflito passa por encarar a liberdade de expressão como liberdade com responsabilidade e eu queria dar um exemplo que parece um pouco estranho mas é a era da proibição nos Estados Unidos a lei seca que proibiu de 1920 a 1933 o uso do álcool como bebida que foi um movimento deflagrado por setores religiosos e por setores conservadores e que depois acabou sendo resultando em na criação de máfias que passaram a produzir álcool no mercado negro bebida alcoólica no mercado negro e finalmente em 1933 se decidiu revogar a lei da proibição e o álcool passou a ser não liberado mas passou a ser legalizado talvez o exemplo mais recente que nós temos desse tipo é a chamada entre aspas liberação da maconha no Uruguai o que significa isso? isso significa essa tal liberdade por responsabilidade que nós não vamos proibir coisas na internet mas nós vamos educar os usuários da internet para os direitos e deveres e os limites dessa liberdade então isso que o o Rodrigo da SaferNet falou que foi muito importante é o foco central não tem como você superar essa contradição ou esse conflito se não for através da formação dos usuários tanto os pais como as crianças etc e então eu diria que esse desafio é muito grande porque o Brasil é muito grande o Brasil tem 200 milhões de pessoas o Brasil tem 50 milhões de domicílios aproximadamente e nós estamos no começo da nossa internet vejam vocês que a Inglaterra até 2016 promete conectar todos os seus domicílios a velocidades entre meio e um gigabit por segundo aproveitando em grande medida a rede de telefonia fixa atual os cabos de telefone usando novas tecnologias de transmissão de dados com alta velocidade eles estarão em dois anos num patamar muito superior ao nosso em termos de experiência do usuário na internet e liberdade de uso dos recursos técnicos na internet nós estamos com a internet nascente e diz igual muita gente não tem o acesso que nós temos no sudeste grande parte da população não tem esse acesso o fato de a gente usar as estatísticas da banda larga móvel banda larga entre aspas móvel e somá-la à banda larga fixa e dizer que nós temos 70 60, 70% de usuários na internet é uma estatística falsa porque a experiência do usuário para a internet de hoje que envolve uso de mídia e etc não é a mesma que o usuário aqui em Singapura ou na Coreia ou mesmo agora a partir de um ou dois anos na Inglaterra terão e nós estamos muito longe disso ainda então à medida que aumenta a possibilidade de uso a amplitude do uso e a disseminação desses recursos aumenta aumentam as possibilidades de uso indevido e as necessidades de formação dos usuários desde o começo então é por isso que eu comparo com a ideia da lei seca porque nós não proibimos o álcool mas nós procuramos educar as pessoas pelo uso do álcool e nós não temos 90% da população caindo pelas tabelas bebam e o álcool é liberado então de algum modo isso funciona se funciona com o álcool que é muito mais eu diria eu acho que é não sei eu acho que é muito mais viciante do que um smartphone se é possível você ter esse controle e essa limitação eu acho que também é possível com o processo de formação que nós ainda temos que desenvolver e torná-lo muito abrangente para poder poder resolver esse dinheiro não se resolve o problema da segurança com repressão e com delimitação de direitos se resolve com formação com educação e é claro que com prevenção também eu entendo que existe um papel da segurança e que vai haver delitos sempre vai haver mas dentro de limites que nós podemos minimizar é isso aproveitando nós vamos dar a palavra agora ao Percival que também é conselheiro do CGI só para deixar vocês a par aqui na Singapura agora são uma e meia da manhã então nós estamos aqui caindo quase das cadeiras mas vamos aguentar ainda mais um tempo com vocês Percival boa tarde a todos aí do Brasil a todas é sempre bom nós pararmos para essa reflexão sobre o que é o que é a internet do ponto de vista prático do ponto de vista do usuário do segmento dos problemas que se apresentam e na maioria das vezes também das soluções à medida que o tempo avança a internet vai permeando por toda a sociedade e não existe mais aquela figura do usuário de internet eu lembro que ainda existe hoje associações de usuários de internet a internet hoje ela está para todas as pessoas e todos os lados e é o que chamamos hoje de sociedade de informação e aí eu queria chamar a atenção para esse aspecto do que chama-se sociedade da informação quando a gente fala de inclusão digital quando a gente fala de busca a corrigir uma deformidade na internet por conta da segurança dos jovens das empresas enfim nós estamos falando de sociedade da informação estamos falando de trazer para essa sociedade da informação aqueles que por acaso não estão que estão no local que não tem acesso a internet ou acesso a precário de corrigir essa sociedade do ponto de vista de que flua da melhor forma possível essa informação na rede mas isso para nós é pouco porque a sociedade da informação ela não resolve os problemas ela pode até criar outros nós resolvemos essas questões migrando ou seja fazendo a transição para a sociedade do conhecimento então o dia da internet segura ele é de certa forma uma tentativa disso aí de certa forma um encaminhamento para essa sociedade do conhecimento o que é a sociedade do conhecimento sociedade do conhecimento é aquela que apesar de todos estarem na sociedade da informação todos terem acesso a rápidas informações mas também façam parte da produção dessa informação então todo o tempo em que nossa informação em que o conhecimento ele for vier de um lado só e os jovens as empresas pequenos a sociedade como um todo tiver esse modelo de comunicação de uma só via nós vamos estar a mercer dessas questões a mercer das fraudes dos fiches quer dizer uma pessoa que acessa a internet ela não consegue identificar se uma página web é uma página verdadeira ou é um golpe pessoas que ainda recebem um e-mail falando sabe aquela promoção de um computador bem baratinho clica aqui e a pessoa vai é porque vai e cai e acaba tendo seus dados bancários violados e causa conchegimento é porque ainda não apesar de viver a sociedade da informação ainda não se construiu essa sociedade do conhecimento então eu acho que é hora de todos partirem para essa missão dar o poderamento real à sociedade brasileira a partir da internet na construção de conteúdo toda vez que alguém falar de acesso à internet toda vez alguém falar em aumentar a velocidade nós precisamos saber para que vamos fazer isso eu vi uma das empresas que falaram aí que tem várias velocidades muito rápidas velocidade acesso a maioria da população maior média de acesso como é que está sendo usado a internet será que é para ver o vídeo da POC será que é para assistir a mesma coisa então essa essa questão essa questão da internet é preciso que se tenha uma uma ação muito mais situativa que a gente ajuda as pessoas também construírem o conhecimento e que isso seja sempre uma via de mão dupla porque todas as vezes que as pessoas elas têm o senso crítico da realidade ela muda essa realidade e fica menos vulnerável então é dessa vulnerabilidade que a gente está querendo falar é dessa sociedade do conhecimento que a gente está querendo construir com a ação de todos e a CECANET e o CGI nesse dia estão de parabéns com essa ação de lembrar que nós precisamos fazer uma coisa aproveitando o embalo nós vamos ouvir agora uma contribuição do Nivaldo que é um dos representantes do setor empresarial no comitê gestor Nivaldo boa tarde a todos aí do Brasil parabéns aqui a iniciativa do CECANET e do CGI pessoa do Thiago Tavares que está aqui a nosso lado e esse tema é muito importante não digo só para o sentimento das crianças da pedofilia e da segurança dos pequenos mas dos grandes também eu aqui essa semana mesmo semana passada eu tive uma experiência com um empresário um pequeno empresário um senhor que ele foi pego com phishing no banco onde esse phishing tirou o dinheiro dele na conta pegou a senha do dispositivo de segurança e eu estava ouvindo a Cristine falar do CERT BR eu sou uma pessoa que cada vez que chega um phishing na minha máquina eu mando para o CERT BR aquela cópia para que o CERT faça alguma coisa em benefício dos usuários que desconhecem em favor de evitar que outros recebam esse esse e-mail que é o cavalo de Troia então as empresas precisam dessa informação eu acho que esse trabalho que o CGI faz através do CERT BR construção de cartilhas nas escolas que são os futuros empreendedores de amanhã os futuros trabalhadores no comércio na indústria de serviços é fundamental para que a gente tente minimizar ao máximo essa situação e esse avalanche de spams que nós estamos recebendo nas nossas empresas e dificultando prejudicando os nossos negócios o nosso trabalho e as nossas finanças também isso é um absurdo o que está acontecendo no Brasil e no mundo e o Brasil com esse marco civil da internet eu acho que vai piorar muito agora com a regulamentação nós estamos aí nesse mês com essa missão ou seja de coordenar essa regulamentação do marco civil nós temos que unir forças agora com o ministério público participando desse evento para que a gente construa uma internet segura uma internet melhor e que dissemine essa informação para todos os segmentos visando tornar esse meio de comunicação mais seguro e está servindo de exemplo para o mundo nós estamos aqui na AICA em Singapura e o comitê gestor na internet com essa nova regulamentação está servido de referência para os outros países como o CA acabou de falar aqui então vamos em frente com esse trabalho agradeço essa iniciativa aí do do Cfernet mais uma vez muito obrigado e ainda aproveitando conosco aqui agora a advogada Flávia Lefebvre ela representa os consumidores ou a defesa dos consumidores através do uso da internet uma contribuição dela para esse dia da segurança primeiro eu queria parabenizar pela campanha acho que esse é um trabalho fundamental porque quando a gente fala de segurança na internet a gente está falando de responsabilidades que devem ser compartilhadas especialmente no que diz respeito a um direito fundamental básico do consumidor que é a informação é o fornecedor que conhece todos os detalhes técnicos que estão relacionados à segurança então é importante que exista a preocupação dos fornecedores de conteúdo de todos os fornecedores que atuam na internet que vendem produtos e serviços que comuniquem de forma muito clara e divulguem a informação de modo que o consumidor possa ter essa informação e fazer uso dela da forma mais ampla possível para se proteger enfim a gente está diante de como eu já disse responsabilidades compartilhadas e portanto essa campanha faz todo sentido por isso porque é uma forma de expandir e levar a todos os envolvidos com a questão da internet educadores consumidores a família os organismos como é o NICBR e seus departamentos que tratam dessa questão de expandir a informação para que nós consumidores e cidadãos que estamos expostos na internet possamos ter esse conhecimento e compartilhar a responsabilidade com toda a sociedade por fazer uma internet segura era só isso todo mundo já falou parabéns e aí para vocês boa tarde e para a gente aqui boa noite para todos boa madrugada é verdade devolvendo então o sinal para São Paulo muito bem então obrigado a participação do pessoal que está no hub aí de Singapura nós estamos de volta aqui para fechar chegar ao final desse primeira parte da nossa do nosso encontro acho que tivemos comentários muito importantes eu só faria um pequeno adendo ao que falou Carlos Afonso e outros aí do de Singapura eu acho que a visão que nós temos da internet tem que ser sempre considerada por diversos vieses certamente é muito diferente o acesso móvel e o acesso fixo o acesso móvel é muito bom para a gente se informar rapidamente de coisas telegráficas mandar três ou quatro coisas muito curtas mas ninguém vai escrever um texto a partir de um acesso móvel é complicado você vai fazer isso a partir de um acesso fixo então da mesma forma que essas coisas mudam muito por exemplo o acesso móvel certamente traz riscos o acesso fixo traz outros riscos porque o acesso fixo permite uma exposição longa sobre algum assunto que no caso do móvel pode ser um pouco mais mais fluida agora em relação ao que é mais viciante ou não talvez o álcool perde de longe eu acho nessa região da internet pelo menos pelo que eu tenho visto ao redor do que acontece em casa mas só para terminar eu acho que quando se fala o Carlos Afonso fala que precisamos expandir o acesso sem dúvida é verdade precisamos expandir o acesso fixo para todos os brasileiros mas é importante notar que no acesso dos jovens os dados do CETIC mostram que nós estamos numa posição muito privilegiada ou não privilegiada em relação ao mundo nós somos o segundo o terceiro o quarto não somos menos que isso por quê? porque em porcentagem não em números absolutos isso é bastante estranho enquanto o pessoal acima de 60 como aqueles antigos lá de Singapura e alguns daqui também mas nem tanto 10% estão acessando redes sociais e internet o pessoal de 12 anos tem 78% 75% então nós estamos vendo isso através de lentes diferentes a lente de alguém de 60 anos é diferente da lente de alguém que provavelmente não são os alentes 18 anos ou 12 anos então são alguns comentários só pontuais sobre isso porque esse mundo de fato é um mundo muito rico muito complexo e você tem que olhar por diversos vieses para poder ter uma visão um pouco mais completa acho que nós estamos encerrando essa primeira fase se alguém tiver algum comentário rápido a fazer vamos dar um todo mundo continue no ar porque nós vamos continuar com a segunda parte vou então deixar o Felipe fazer uma pergunta rápida eu só queria fazer mais um comentário sobre essa pergunta que veio os números que a Camila mostrou para a gente acho que deixam isso muito claro talvez a gente deva começar a concentrar todo esse material educativo que tanto o setor privado quanto o terceiro setor trabalha com foco também nos pais numa corresponsabilidade dos pais sobre a navegação dos seus filhos sejam eles crianças ou adolescentes na internet acho que a Camila mostrou um número aí que acho que eram só 8% dos pais tem algum tipo de preocupação com relação ao conteúdo que o filho está olhando na internet então acho que a gente tem aí que mostrar um pouco também isso o tamanho desse problema para os pais e para os responsáveis sobre essas menores obrigado exatamente esse é um dado surpreendente só interrompendo rapidamente que os filhos tem mais consciência dos riscos do que os pais talvez por causa dessa visão a partir de pontos diferentes de vista eu quero complementar só compartilhando uma experiência como mãe o que eu faço com meu filho de 8 anos e justamente existe já essa preocupação então é um pouco lá aquela coisa do SOS Babá então a gente tem combinado quais são os endereços que ele aos 8 anos acessa e quando ele vai acessar um novo endereço ele me chama mamãe posso acessar esse aqui e aí a gente acessa juntos entende o que é outro dia ele estava num aplicativo de karaokê e aí estava lá cantando umas musiquinhas gosta de cantar o hino da Rússia não sei de onde veio isso na cabeça dele mas ele canta o hino da Rússia e alguém chamou para cantar junto com ele e imediatamente ele mãe tem alguém me convidando para cantar eu falei filho acho melhor não a gente não sabe quem é essa pessoa mas assim e até ele entender também a própria criança entender que o pai e a mãe não tem o domínio vamos descobrir juntos se isso é seguro se isso não é e ter esse combinado revisitado tem algumas ferramentas que não tem relação direta com censura mas assim existe o parental control também alguns meios de controle que fazem filtro assim como na TV você não vai colocar filmes acima de 18 para uma criança de 6 eu de fato entendo que precisa haver um combinado dentro de casa uma regrinha acordada com as crianças o que é apropriado para a sua idade o que não é e por que mas conversando acho que isso é o essencial não é imposição e aí revisitar aquilo a cada período de tempo e se colocar o parental control que a gente chama que é esse controle de conteúdo colocar junto com a criança explicar estou colocando assim estou colocando assado ainda que com o homo sapiens lá ainda possa ver o conteúdo que a gente brinca ou o papai noel ou o coelho da páscoa sempre aparece uma cenoura alguma coisa diferente que não é muito indicada mas assim usar desses recursos mas de uma maneira combinada não assim vou fazer aqui a criança nem sabe quando vai acessar está bloqueado desde que haja esse entendimento comum eu acho que sim os pais minha opinião como mãe e mesmo trabalhando nesse meio de telecom a gente não sabe não tem domínio de tudo então fazer uso desses recursos de uma maneira transparente com bastante honestidade e abertura e transparência dentro de casa seria uma ajuda para aquela mãe que o Rodrigo comentou muito obrigado Tatiana eu acho que estamos fechando esse bloco aí aviso ao pessoal remoto que continuem firmes no mesmo canal o canal vai continuar cinco minutinhos para acertar a mesa ou nem isso só para acertar os prismos e as posições e estamos de volta em seguida nesse canal youtube.com barra nickberry vídeos tudo emendado é isso até daqui a pouco tchau tchau tchau